Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A mente está aparecendo agora como se ela mesmo está discutindo a consciência. E se você imaginar que você está num livro e que todos os personagens estão lá e que eles mesmos estão sendo jogados, arranjados, como que o próximo capítulo será? e eles querem se aproximar do autor e falam, olha, eu não concordo com o que vai acontecer. Então, de qualquer forma que a mente estiver se apresentando, é só algo que está aparecendo dentro da consciência e sendo percebida. você pode perceber e reconhecer isso? O que é pior é que eu tenho dificuldade de diferenciar isso. a dúvida é que o que você vê é o que? isso não é minha mente, isso é realmente eu. você sendo você sendo o que? eu não tenho nenhuma experiência, mas o que você chama de espaço ou consciência, dentro disso, isso vem da minha mente. não como eu posso diferenciar isso? a mente, ela cria a consciência então, não pode haver uma consciência sem a mente. a consciência pode existir por si mesma, mas a mente não pode existir sem ela, sem a consciência. considere o exemplo de um vento dentro do espaço. o vento, você não pode ver, você pode sentir o seu efeito. o vento precisa do espaço, de forma que ele possa flutuar nele. e aí o vento está lá, e de qualquer forma o espaço deve estar lá. mas o espaço não pode estar lá, mas o vento não pode estar lá, se o espaço não existir lá. a mente é como esse vento, e a consciência é como esse espaço. então, o que eu experienciei geralmente, eu não tenho experiência do que é esse espaço. então, não é sobre o espaço, é sempre baseado no que eu acredito, no que eu leio nos livros. então, como experienciar esse espaço? aham. eu dei exemplos do que aconteceu comigo mesmo e na minha história. quando eu finalmente, quando eu fui na frente do meu próprio mestre, há muitos tempos atrás, de alguma forma, eu não queria, eu estava hesitando de encontrar de alguma forma. e eu estava me beneficiando do que todo mundo estava perguntando. e aí, uma vez, eu disse, eu escrevi uma carta e ele leu a minha carta. ele disse, você quer encontrar Deus e você quer ver Deus dentro de você. se você encontrar Deus, você tem que desaparecer. e aí eu... mas se eu desaparecer, como é que eu posso encontrar Deus? sabe? se eu desaparecer, como é que eu posso ver Deus? eu não posso estar lá, não estarei lá. sabe? isso é uma lógica da identidade pessoal. mas essas palavras, o mestre pode dizer uma coisa que sua mente não vai resolver. a pessoa, ela não vai fazer. como é que eu posso desaparecer? eu disse, nossa... e eu tive aquela ideia de que, pum, nada aconteceu. que conselho mais inútil, mas isso era algo que minha mente estava tentando. então essas palavras e a graça divina disso realmente começaram a mexer dentro de mim e aí eu experienciei aquilo. e eu interpretei aquilo como algo, como algo queimando, como que eu posso me livrar disso tudo e dessas pessoas. e de algum ponto isso me detonou. e aí o que aconteceu? eu não podia dizer o que eu disse antes, mas eu realmente esvaneci. e alguma coisa esvaneceu. e naquele instante, o desaparecimento foi o desaparecimento de uma crença de que eu não estava lá, de que meu próprio ser não estava lá, mas algo estava lá para perceber que eu não estava lá. e é isso que você precisa encontrar. e que aparece, parece que está escondido. e aquele que parecia que eu estava acreditando ser. e de repente aquilo não estava lá. eu me olhei, olhei para as minhas mãos e disse que não tem ninguém aqui, na verdade. e eu não, realmente, parece que eu não posso dizer isso. mas como é que você pode afirmar algo? que o seu corpo está lá, mas você disse, você não está lá. a Manakrishna disse que algum dos deuses devotos veio lá, Narayana, que era seu devoto. ele disse que alguma hora, em algum momento, ele teve um temperamento para o Advaita. então, teve algumas tensões dentro dele. e aí, algum dia, alguns dos discípulos estavam tentando fazer algo e aí vieram para o mestre e perguntaram se ele estava agitado. ele disse que Naren ou Vivekananda ele está, disse que ele estava ficando louco porque ele não podia encontrar a si mesmo. ele estava vendo, cadê eu, onde eu estou? eu posso ver você, mas de qualquer forma, ele viu que ele não era ele mesmo. meu próprio conhecimento de mim não podia se encontrar. e aí, outros discípulos foram para o mestre e disseram, olha, ele não pode encontrar a si mesmo, por favor, ele quer vir falar com você. bom, deixe ele sozinho por si mesmo por um momento, ele pode causar um monte de problemas, mas de alguma forma isso vai ficar bem. e aí é como o que todo mundo tem, todo mundo tem uma ideia de si mesmo constantemente, atualizando uma identidade de si mesmo. e é uma ideia que você tem de você mesmo. e isso está mascarando o que é e a essência. por isso que eu falo da máscara. a máscara está perguntando como que eu posso encontrar o meu verdadeiro rosto? eu colocar a minha mão, eu vejo que tem uma sombra, eu não posso fazer com que a sombra seja a minha mão. então essa coisa que você está dizendo, bom, eu não sou, como que eu estou muito consciente do espaço, mas como eu posso ser o espaço? eu estou consciente dele. talvez o espaço que você está consciente é uma ideia do espaço. e aí, ainda mais que você seja fenomenológico, você pode ver um aspecto mais elevado disso e você está sentindo tudo isso, ver que tudo é imenso, mas como que eu posso ver isso? mas eu estou vendo esse espaço, mas aquilo que está sendo mostrado, aquele espaço de que você está falando está se mostrando dentro do ser. o espaço, usar a palavra espaço como uma metáfora, não é... nenhuma palavra pode realmente significar o que você é. e a imaginação, ela tenta, olha, é além, além dos conceitos, vamos lá, vamos dar um Google nisso. o Google pode te dizer alguma coisa, que você é feito de nada ou de algo, mas agora, o que fazer? você diz, como que é que eu posso ser o espaço? eu estou consciente dos sentimentos, da mente, tudo que é tangível, tudo que é fora desse eu eu posso ver, a dança dos elementos do mundo, mas antes do eu, dos pensamentos, a identidade, as emoções, tudo isso eu posso ver. onde está a localização disso e pode ver dentro e fora simultaneamente? onde está isso? dentro ou fora? isso está consciente de dentro e de fora, não é afetado por isso, o sentido de dentro e fora. quem está recebendo essa pergunta? é a mente que está pensando? eu não tenho uma referência de além de dentro e fora, você quer perceber tudo? quem que pode perceber tudo? mas não é uma pergunta, ela tem que ser experiencial, e aí uma revelação vem. mas quem que recebe isso? eu sei que eu estou, falo que pergunto, eu posso buscar a verdade e o mestre fala, desapareça, e aí alguma coisa acontece, e aí a verdade, o que você quer dizer a respeito disso, não pode ser imaginada nunca antes, pode parecer o mais óbvio, mas não pode ser visto como, e nem visto como o outro, a própria descoberta disso, como é que a gente pode resolver isso? não há ninguém para resolver isso, é só o que é, é só o que há agora, mas a mente diz, como é que eu posso ser substituído? não há, talvez mudar de perspectiva pode acontecer, mas não é algo que vem do fazer, mas do entendimento, algum entendimento está se revelando, mas me relembre agora, agora, o que você quer dizer? agora com seus pensamentos, eu tento ver que o ser, eu fui para esse espaço, mas o que eu posso ver em alguns segundos, isso pode ser captado realmente com a minha mente, tudo bem, pare, agora, ouça minhas palavras, e eu falo que eu fui para esse espaço, esse eu encontrou o espaço, a sua pessoa, a sua identidade pessoal, está tentando captar esse espaço, o que eu mais posso, melhor posso fazer, eu posso simplesmente ir para o espaço, isso é o mais perto, o sinônimo mais forte, posso ir para o que ele está dizendo para mim, mas esse eu que está indo para aquele lugar, para esse espaço, também é uma imagem percebida de algum outro lugar, não é? Alguma coisa está, aquele que sente eu sou, daquele que sente que você é, e aquele que fala eu sou isso, pode ser percebido, sem diferenciação, eles aparecem e desaparecem, pode aparecer nesse momento, com sentimentos, com passão, isso está registrando alguma coisa, mas, de alguma forma, isso está sendo reconhecido. eu não estou te alcançando, eu também não estou pegando isso, eu também não estou pegando isso, eu não estou pegando, ah, eu não estou pegando, isso também pode ser percebido, sem esforço, eu tenho, não sei se eu posso esquecer minha cabeça, tudo isso pode ser percebido, você não vai fugir hoje, tudo isso é percebido, mas ainda algo está se segurando no lugar da identidade, que é a sua referência, durante toda a sua vida, e você está olhando aquilo pela sua pessoa, identidade, eu vim para o espaço, vim para o espaço, eu posso ver o espaço, mas, isso, isso é percebido, sem esforço, por ninguém, isso é percebido. Você mesmo admite, e o fato está lá, mas agora, você está procurando por provas, o fato é a prova, mas, eu quero saber a experiência, eu concordo, mas, se você dizer, oh, Mugi, eu alcancei, isso também é percebido. O que estamos falando? a mente pode capturar isso? Você vê? Você tem você ever tried, somebody told you, quando you close the fridge door, and you close, does the light go off? você está tentando, posso ver o ser? peguei, peguei e isso, até mesmo se acontece em um microsegundo ainda é visto por aquilo que não está se movendo qual é o problema? olhe e veja, qual é o problema? se você quer chamar de problema ou desafio o apego forte à perspectiva e à crença na pessoa que a pessoa tem que ver algo e entender aquele que encontra, aquele que procura, o buscador, ele está olhando para tentar agarrar aquilo que ele está buscando e aí ele para dizer, ah, eu peguei quem é que consegue pegar ou entender o infinito? o finito pode capturar o infinito? o relativo pode conquistar o absoluto? o que é o absoluto? o ponto de vista do relativo, o absoluto é uma abstração é um mito, talvez uma ideia como é que vamos saber se ele realmente existe? como é que podemos realmente saber se o absoluto existe? talvez seja apenas uma ideia da mente você estudou algo ou o que é que você estudou? eu estudei Osho e outros livros relacionados à espiritualidade e à busca de si e se eu disser agora, eu confio em você, eu confio que você consegue fazer isso se eu disser que você pode, consegue fazer isso e tudo o que você aprendeu, incluindo a ideia que você tem sobre você mesmo simplesmente deixe tudo, não queremos isso agora porque a sua aspiração é descobrir aquilo quem é que pode descobrir o ser? então, se em um instante você consegue cortar tudo isso e todos os livros que você leu te ajudaram até um certo ponto para preparar a mente para o darshan da sua própria origem agora não precisamos mais deles você vai para o décimo passo cada um é importante até você chegar no último agora os nonos passos, os nonos degraus anteriores eles não são necessários mais quando você chegou ao décimo então, deixe todos os passos, todos os degraus tudo o que você estudou porque a essência, a essência deles já está em você e você, então, deixe agora tudo deixe tudo, tudo, tudo e até mesmo a ideia de a seguir o próximo então, você não está esperando para o que é que vai acontecer a seguir então, não existe o a seguir deixe tudo então, apenas aquilo que não é um construto algo construído não é uma crença, um aprendizado tudo isso eu digo, deixe de lado deixe tudo incluindo a ideia que você talvez tenha de você mesmo o que você já fez quanto a meditação quais os livros quais pelegrinações, introspecções deixe tudo e porque eu estou te pedindo para fazer isso deixe tudo porque, se deixamos tudo o que é que permanece? você tem que ir aos pensamentos? não, deixe também os pensamentos e olhe alguma força em você vai saber o que é que resta se tudo, todas as minhas ideias, os aprendizados, as práticas me trouxeram nesse ponto agora tudo desapareceu tudo desapareceu incluindo a ideia que eu tenho sobre mim mesmo o que é que está aqui agora? não imagine não imagine a imaginação também você deixa não visualize não crie deixe tudo largue tudo então não tem nada para se para se orgulhar algo permanece que não pode ser removido não pode ir porque nunca veio deve ser apenas aquilo que está aqui só pode ser aquilo que já está aqui o que é que resta? o que é que resta? é algo que você pode ver consegue ver como um objeto? não não é algo pessoal? é algo pessoal? é algo pessoal? não é algo que precisa ser acreditado? não é algo que precisa ser acreditado? não é algo que tem conhecimento ou algo ignorante? não sei se é um sentimento ou um... é algo que tem conhecimento ou algo ignorante? não sei se é um sentimento ou o que exatamente mas a palavra mais próxima que eu posso usar é expansão expansão e até a expansão ou expansividade é também observado está tudo bem não tente se livrar disso a sensação de expansão é percebida mas pelo que é percebida? em que ela é percebida ou observada? não deixe a expansão acontecer não a siga não você está notando mas não se envolva mais do que isso não crie não imagine o que é que está aqui por si sozinho que você não criou você não colocou aí o que é que está já? a expansão é um movimento a expansão é um movimento movendo em que? expandindo em que? é um sentimento de ser nem mesmo apenas ser apenas ser a sensação de ser também é percebida ou observada não julgue apenas você se nota e que algo está aí e está olhando e esperando encontrar algo mas o que quer que esteja encontrado se torna algo e até mesmo aquele que está procurando ou buscando também é observado ou percebido e até mesmo o ato de buscar é percebido ou notado ou observado ou notado ou observado aquilo no qual o ato ou a função da percepção é também percebido não crie o que é que está aqui? algo tangível? alguma qualidade? não e aquilo que está consciente disso está onde? aquilo que está consciente até mesmo da mais sutil sutileza está consciente e separado do que está disso? eu não posso dizer nada agora você que não pode dizer nada quem é você? o que eu estou experienciando se eu tento colocar em palavras desaparece eu sendo o que? para tentar colocar em palavras? isso também não é observado? quando você me pergunta eu tenho que trazer a minha mente para responder senão quando eu pergunto não quando eu te pergunto uma resposta acontece uma busca é ativada e o buscar sendo ativado é também observado quem é que pode negar? quem é que pode negar? agir o que é que está aqui que não pode entrou que não pode ser agarrado ou possuído? ou possuído. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é um sistema de crenças. É uma entidade de algum tipo de entidade? E aquele que está buscando também, o que é? O buscar, ou se há alguém por trás do buscar, então o buscar e o buscador também são vistos, são percebidos. O que são eles? Isso é algo que está fazendo alguma coisa? Isso que está buscando? O buscador está buscando isso, mas o que o buscador está buscando? Está também buscando? Isso está buscando o buscador? Agora há silêncio. O silêncio também é percebido. e isso pode ser preso ou pego? Pode ser fotografado? Fomos treinados pela mente para encontrar algo. No final da nossa busca, da nossa pesquisa, temos que ter dados, temos que ter algo que investigamos e podemos dizer, sim, isso é uma constante, isso é um fato. Mas agora isso se aplica aqui? Essa regra se aplica aqui? Quem é que consegue entender, ou pegar quando alguém tenta pegar isso? está sendo já percebido nisso e torna-se relevante também. Até mesmo o tentar é observado. Até a intenção, com as palmas juntas, com as palmas juntas, buscando, isso também é observado. Nós podemos dizer o que? O que dizer agora? Qualquer coisa que vem da mente é percebido. O que é que resta? Até a ideia de você buscando é observada. Pelo que? E o que é que resta? O que é que está aqui? Que não pode ser removido e não pode ser trazido. O que é que está aqui? Não é outro. É o único, é o único, a única coisa que não é outro. Tudo é outro, mas isso não é outro. O primeiro princípio do saber, do fenômeno do conhecimento, tem que ser aquele eu, o princípio eu que diz eu sei, eu sou. Este eu em si, ele também é percebido. Você consegue confirmar? Você consegue confirmar? No entanto, a confirmação deve estar acontecendo aonde? Lá fora? Aonde? Aonde essa confirmação está acontecendo? O que está acontecendo? Isso pode ser respondido? Quem vai receber a resposta? pode ser afetado por isso? Você pode falar? Fale, fale! Onde está isso? Onde não está? Onde está? Você pode apontar onde está? Você está paralisado? O que está acontecendo? Se você está paralisado, isso também está sendo visto, observado. Você está no ápice do ver, agora o que está acontecendo? Você está no topo do topo. Se o Shiva está lá, ele também está vendo. Eu gostaria de saber, realmente, por que as pessoas estão aqui? As pessoas estão saindo, até mesmo se... O quê? O chamado da natureza. Eu estou aqui, é o chamado de Deus. Você, diga. Eu não quero dizer nada. Você sendo o quê? O que eu sinto... Eu preciso usar este eu. Eu não quero... Você se tornou esse eu? Por causa da minha pergunta? Você se tornou um eu? Ou você sempre esteve aí como um eu? Ou... Ou... Ambos são vistos? A consciência humana é como uma série de números num cadeado de combinação. E um por um, no satsang, a gente vai escutando e... A última, a última, a última! O último! Mas isso também é visto. Mas isso também é visto. Pode ser assim, a última coisa para virar é também vista, não tem nada para acontecer aquilo, você toma uma posição de que você está na posição tentando ver aquilo, mas você é aquilo, observando, assistindo a ideia de você, tentando ver isso, eu estou ajudando você demais. O conceito mais profundo é eu, não pode existir você antes do eu. Porque você está relacionado, ou existe em relação ao eu. Então, a primeira forma é o eu. Todos dizemos, eu sou. Então, por que você vê Deus como você, como um você? Ah, você sozinho é tudo. Por que você? Quando o seu eu, ele é formado em frente daquilo que é anterior ao eu. A gente deve deixar isso tudo por aqui? Sim. Sim. Não. 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 Ele está assim. Ah, 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 ah. Até isso você vê. Essa é a charada aparente, o mistério da experiência humana na busca da sua própria origem. E olha o que está acontecendo. Porque o eu, ele ainda quer ter um resultado. O eu, que é o eu familiar, ele quer ter um resultado. Eu quero entender, Gurude, me ajuda a entender, Gurude, a agarrar isso. Como é que você pode entender isso que é o infinito, no qual você mesmo não pode existir fora do infinito. Então, fale corretamente, o que é isso? O que é? E ainda assim, a insistência, a persistência, a fé, a lealdade, a sensação eu como uma entidade privada, é como eu digo, o dedão pode esconder o sol. E o que é esse dedão? O sol está lá, o dedo está aqui, o eu está aqui. Onde está o ser? Está do outro lado do dedão? Quando eu digo, o ser, o que é que traz em você? O que é que surge em você? Hein? Testemunha? Ah, essência, ser, aquilo que é. Mas para a mente humana, até mesmo aquilo que é, parece uma abstração. Precisamos de evidência, precisamos de prova. Coloca no microscópio, vamos dar uma olhada. Precisamos de prova, isso é a mente, ela quer a prova, e a prova é a prova na tangibilidade, na medida, tem que ter qualidade para ser percebida. Se não tiver uma qualidade, é irrelevante, não pode ser provado. Então, como é que você consegue provar? Bem, ainda bem que você não tem que provar isso para ninguém. Você tem que se tornar a prova, que isso é, incorporado. Incorporado. Incorporado ou não, incorporado, não importa. Mas isso é, e você apenas pode confirmar, você pode confirmar, você não tem que ir aos cientistas. Talvez, só por causa do condicionamento, estamos acostumados a, chegamos à beira, precisamos de algo. A prova está faltando. Fizemos tudo, chegamos à análise final, e a análise final é... Algo tangível, que tenha uma medida, que seja percebida, que é possuída, ou o quê? Então, até você descobrir isso por si, continuaremos na ignorância, ignorância da nossa natureza fundamental. Você não pode conhecê-la e ser separada dela. Aqui, saber ou conhecer e ser são um, e não tem ninguém sendo. Isso, isso, fornece a sensação de ser. Você desejaria que fosse algo mais fácil, algo que você consegue pegar. Porque você acredita mais, num fato sobre você mesmo, como uma pessoa, do que o fato de você ser a consciência na qual a pessoa aparece. Essa é uma boa satsang? Essa é uma boa satsang? Essa é uma boa satsang? Sim. Onde está o seu aplauso? Para mim, não é. Para mim, não é um bom satsang. Você ainda está aí, não é? Não importa o que aconteça, eu vou me segurar aqui. Nada pode remover você. Sim. Ontem também, eu me encontrei com algumas pessoas da satsang, e era para ser um encontro de 45 minutos. Quatro horas estivemos aí. Uma ama, você está aqui, ama? Uma ama, a senhora está aqui, ama? Ela me disse, eu tenho que entender isso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, ela disse. Cadê você ali? Ela está ali. Ela disse, eu não tenho tempo, eu tenho que entender isso hoje. E finalmente ela disse, eu não consigo, esse eu está ali, você se relaciona com isso, não? Depois de tudo, esse eu, esse me, eu, me ainda está aí. Mas daí eu disse, o que é que interessa? Esse eu, esse mim, é apenas uma sensação observada naquilo que não é, ou por aquilo que não é uma sensação. Ah, Babaji, por favor, me ajude. Então, isso é ótimo, porque isso é algo que nós temos que encarar. Senão, todas as nossas práticas, os nossos rituais, as leituras, a meditação, elas param antes da hora. Porque estamos preservando esse eu, identidade, que não vai cooperar com nada que desafie a sua existência. É verdade, não é? Ele até quer conquistar o infinito. Eu quero encontrar o meu ser verdadeiro, mas eu quero estar aí presente para recebê-lo. E eu quero tirar uma foto com ele também. Eu me pergunto se existe um certo medo, e nós vimos que talvez tenha um medo de que esse seja o meu último. Sim, todos os dedos eu deixei, eu larguei, exceto um dedo. Se eu larguei... Ah... 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 Talvez tenha, existe um pouquinho de medo. E se tiver medo, você vai ver que você vai fazer tudo que é religiosamente e espiritualmente pedido, você vai passar por todos os passos, mas no portão do Nirvana, ali no portão do Nirvana, você vai encontrar um corretor de imóveis, e está vendendo apartamentos do lado de fora dos portões do Nirvana, a um preço bom. Tudo isso é imaginado, tudo isso é sonho, tudo isso é sonho. Então, eu tirei essa carta do medo para dizer, é o medo de que de alguma maneira eu precise da prova, e aí eu vou aceitar. Então, a carta do medo e a carta da fé estão ambas na mesa. Eu estou sentindo que não há nada, mas há um certo conforto em ser algo. Eu tenho a minha privacidade, eu tenho o meu apartamento. Se eu sou tudo, eu vou estar espalhado. Talvez seja isso, mas talvez também não seja. O que é que é, senhor? Eu quero me sentar. Esse eu que quer voltar para o seu lugar, é um eu que é, você pode confiar? Não. Porque nós entendemos, não é? Ah, está ficando quente aqui, não? Ele quer sentar no seu lugar de novo. Você não pode chamar outra pessoa agora, eu já estou aqui há bastante tempo, eu não quero tomar o espaço de outra pessoa. Não tem um A assim um pouco apologético? Por que é que eu estou continuando com você? Porque eu sei o que você pode descobrir. E eu adoraria ver você descobrindo isso. Mas tem alguém mais aí dentro, honrando para ter a sua atenção. E ele quer que você se sente. Foi esse que colocou a mão para cima? Foi esse que levantou a mão no início? E agora está retraindo a mão, ah, eu quero voltar a me sentar? Estou feliz que você é honesto o suficiente para dizer algo que quer sentar-se. E nós conhecemos esse. Nós todos vivemos com ele. Ele é o mesmo cara, vivendo na casa de todo mundo. Nós o conhecemos muito bem. Ele vive em todos os países e em todo mundo. E agora ele quer se sentar. Ele poderia ser também o mesmo que queria levantar. O que é que você pode perder? Você sendo o quê? O que é ganhar ou perder para você? Quem é você? Essa talvez seja a discussão mais importante acontecendo no planeta nesse momento. Mas esse é apenas o meu ponto de vista. Ah? Você quer vir aqui? Você vai deixá-lo? Você está aliviado ou, você sabe, mostrado? Ele está vindo. Ele está vindo. Ok. Ok. Relívio. Eu quero admitir isso. Tudo o que ele está dizendo é a mesma coisa que eu quero dizer. As mesmas questões, a mesma aversão, eu estava sentindo durante muitos anos. em seu satsangue por quatro ou cinco anos. Mas tem sempre um norte. Mas eu não estava me abrindo em nenhum satsangue. Eu estava tentando o meu melhor. E sem questionamentos. E também com outros gurus. Esse aqui não estava aberto. E aí, na última semana, quando o Sr. Anantadi estava aqui, eu o encontrei em seu quarto. E ele me contou que me fez muitas perguntas e que não precisa tentar, que não precisa de nada. E não precisa ser tão sincero e que em outras temporadas. Mas eu não estava satisfeito. Mas hoje, quando ele veio, com todas essas perguntas, eu senti, eu vi, eu possui. O que eu estava procurando? 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 Porque eu já não posso explicar. Ele veio para o último passo. Ele veio para o último passo. E eu também estou lá. Eu também estava lá no último passo. Você passou o último passo? Eu passei e é isso que eu estou querendo responder. Eu quero dizer que algumas vezes eu estava sendo, fazendo. Eu quero olhar para isso. E nunca podia ser possível. Não é possível. Eu não posso dizer, mas eu quero dizer. Eu sou isso. E como podemos ver isso? Eu não posso. Como que eu posso ver isso? Nada mais pode ser visto. Por quê? Porque isso é isso. Isso é isso. Mas hoje, meu coração está pulando. Eu posso ouvir. Eu quero encostar nos seus pés agora. Por favor, me permita. Eu só quero estar com você. Estar com você. Não pode resolver. Não pode ser resolvido. Todos esses esforços não são nada. Eu quero só mostrar isso. Não pode encontrar. Isso aqui, não pode achar isso. Se não achar isso, posso dizer que não pode. Não pode, não pode. Aquele, a verdade é isso Não tem ninguém vendo isso Você não pode ver isso Até mesmo você tentando ver isso Está sendo percebido nisso Só existe isso Eu vejo que está lá Como é que você pode encontrar isso? Mugi, eu não quero gastar seu tempo Mugi, só me permita que eu possa encontrar seus pés Eu só quero também agradecer Por favor, cadê meu pé? Onde está ele? Não faça isso Vem e me abraça Onde está ele? Onde está ele? Vem e me abraça Vem e me abraça Vem e me abraça Vem e me abraça Maravilhoso 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 Eu estou sempre com você Por essa razão Por essa razão Por isso que eu estou aqui Por tantos anos Por tantos anos Eu não posso falar Eu não posso falar sobre isso Me deixar Me deixar Eu não posso falar sobre isso Eu não posso falar sobre isso Mas eu quero agradecer Mas eu quero agradecer de novo a ele Obrigado Muito obrigado Ok Você está feliz Estou feliz Estou feliz 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 E aí Então, agora, antes de você voltar Agora, antes de você voltar Eu? Não é aquele eu Não é aquele eu Não vai voltar. Ele permanecerá. Não vai ou não pode. Está lá. De alguma forma posso estar duvidando se pode ficar ou não. Eu só posso aceitar que está lá agora se esse agora é atemporal. Mas se esse agora é só do momento, ele não será. Você pode dizer que eu não posso, que eu não vou voltar. E aí você pegou um serviço que você pode ter certeza que vai voltar. E aí você se dá conta que não tem ninguém para voltar ou para ficar. E você é livre. Quem que vê isso? Você está seguindo? Você está seguindo. Talvez agora tem essa associação de algo que é visto, percebido. Isso também é muito bom. Mas deixe esse aqui. E ainda tem uma identidade de ser aquele que deixa de ser aquele que é. Você está seguindo? Porque, sutilmente, essa identidade deixa falar. Não quero mais isso. Não quero mais. Eu não vou voltar mais para aquilo, para essa identidade. Mas esse eu tem que estar em algum lugar. E aí esse estar pode se tornar um esforço. que é aquele que não pode ter esforço. Isso simplesmente é. Não há distância. Não é separado. Não tem separação. Não pode ser alcançado. Não pode ser possuído. E até mesmo não pode ser perdido. Isso por si mó mesmo é. E tudo mais é sonhado. Tudo mais é passageiro. Exceto isso. O eu, o senso do eu, ainda mais, que está mais pronunciado e sendo visto. Isso pode ser um conteúdo de uma pessoa, uma entidade. Isso também é um tráfico. É algo que passa. Assista isso. Observe isso. sem esforço e sem eu. Isso pode ser visto sem os próprios olhos. Isso é simplesmente percebido, observado. E não há consequências. Não é algo que vem de uma determinação. A determinação pode ter uma forma, uma força. De qualquer forma de que isso pode ser e passar, eu posso persistir. Mas a determinação não pode ser determinada para a essência. Porque aí vai ter uma entidade que está determinando isso. E isso também pode ser observado. E naturalmente, naturalmente, o que está escondendo isso? Você pode chamar isso de a essência de Maya. Alguma coisa está sendo procurada porque você está segurando de uma ideia de uma entidade. mas isso é algo que está buscando outras coisas, mas não que são feitas de elementos e essas coisas são ideias. E um pensamento também é alguma coisa. E isso está se alimentando disso propriamente. Mas o ser, a essência, não é uma coisa. Um mundo de cheio de coisas inclui o sentido de pessoa. E aí a pessoa pode ser uma mistura de ser pessoa e da essência por si mesmo. A identidade disso tudo está sendo deixada e aí está indo em direção a toda essa essência. Não fale mais muito agora. Todo momento que você está aí em pé, alguma coisa não se moveu. Se milhares de pessoas se despertarem para essa essência, isso não vai crescer por causa disso. Isso é além das qualidades, dos tamanhos. Isso por si mesmo é intangível, imutável, imperecível e indivisível, invisível. E isso não é uma coisa. E nem você. Temos algo, uma coisa, uma relação com algo, mas a gente tem o corpo, o sentido de pessoa, de existência. E isso é um corpo com o tempo, né? Mas há... Isso está existindo através de tudo isso. Quando você tem uma entidade, uma identidade com uma pessoa e com o corpo, isso se torna uma pessoa e isso... A pessoa sempre está sendo algo pessoal e está se identificando com sofrimentos e apegos. E tem algo sendo inspirado para o impessoal. Tudo isso se relaciona e vai em direção. E aí, agora, o quê? Essa percepção, esse entendimento final é o quê? De qualquer forma que você acha que você desenvolveu e aprendeu e estabeleceu, você quer ir além. Mas isso para aqui, para o infinito, não é necessário nada disso. Talvez seja lindo continuar tornando tudo isso ainda mais bonito através desse desenvolvimento. Mas para a realização final, esse final, ainda mais que ele for mais elevado à expressão, isso também é percebido como um fenômeno. Isso é, não é uma montanha que nós podemos escalar. Eu não posso dizer o que é. Alguma coisa está se misturando com essa percepção. E aí, o que sobra? Você admite, confessa que você é isso por si só, mas você não confessa isso como uma pessoa. Talvez seja o último mundo, o último mundo da presença e isso com absoluto. Mas eu sou esse. Então, se isso vale alguma coisa, as minhas mensões é que todas as pessoas que têm essa urgência no coração de atingir essa realização última, e pode ter essa realização final e que possa ser de uma forma feliz para sempre, além do tempo, na verdade. e isso pode brilhar com a verdadeiro reconhecimento e com isso surgir a sabedoria. E aí, a vida, ela pode crescer e pode também que estará tão tocado por encontrar as pessoas que te encontram, estarão tão tocadas de encontrar essa paz, o amor, a abertura, a compasão, o silêncio, que eles estejam, que eles sejam tão impactados por isso, e que eles são obrigados, compelidos, a buscarem dentro deles mesmos, para encontrar aquilo que eles veem em você e que também eles ganhem a própria liberdade. Que essa busca pela liberdade seja contagiosa no reino humano, aquilo que traz a paz duradoura e a alegria duradoura. Mas lembre-se que existem forças funcionando dentro do nosso sistema, do corpo, da mente, dentro do nosso ser, que vão parecer fazer oposição à sua liberação no início. Apenas mais tarde, num estado mais maduro, você vai conseguir usar as energias vindas desse lugar, e convertê-las em vitaminas espirituais auspiciosas para o seu despertar. Mas no início, pode parecer que é demasiado, é demasiado. A minha mente está me atacando. Então, esse caminho não é para mim, e aí você vai desistir. Pelo menos por um tempo será assim. Mas eu vejo e eu sinto que pela atmosfera e pelo campo energético que está nesse salão agora, que existem muitos seres aqui maduros e prontos, prontos, prontos para aquele entendimento, para a compreensão final. A graça te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui, para completar, completar a sua compreensão. Eu não vejo nenhum impedimento natural que não seja transcender esse apego final. O primeiro apego, eu sou essa pessoa. O primeiro apego talvez seja a partir ou através do eu. Eu sou essa pessoa, trouxe tantas experiências diversas, bonitas ou dolorosas, e vai continuar assim. A sensação eu sou, vai continuar aí, você vai ainda experienciar coisas, mas você não vai reclamar tanto. E por quê? Porque você já tem habilidades no ser para viver a vida manifesta e ainda assim estar além dela. É como você deve vivê-la como pura consciência. E não é desenhar e dizer, ah, isso não é só a vida. Não, a vida é linda. Ela pode ser linda se os seus olhos estiverem limpos e a sua mente estiver limpa. Ela é feia quando o ego, ele ainda é forte e está fazendo o papel do proprietário dessa casa. Mas essa casa pertence a Deus e nós estamos despertando para a nossa natureza original. Essa é a possibilidade do satsang. E eu não tenho dúvidas, eu não teria vindo, mesmo porque eu não quisesse, eu não teria me permitido vir se não houvesse espaço e lugar no coração para receber essa mensagem e para voar para o infinito. Para levantar voo em direção ao infinito, mas não sou eu que vou manter, que vou... Tenha essa atitude. Se eu disser que cem pessoas aqui vão se despertar, você será uma delas? Obrigada. Obrigada. Eu te amo, Pai. Obrigada, obrigada. Te amo, te amo, te amo. Tudo isso é amor. Sem uma história de amor. Isso é o amor. Ok, obrigado por hoje. E aí A CIDADE NO BRASIL